Estamos reunidos neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você que se junta a nós em mais um momento da Ave Maria. Maria, nos reunimos em oração por devoção a Nossa Senhora e por adoração a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Neste dia 9 de maio, terça-feira, mês das mães, Maria faz parte do plano divino e Jesus nos atende por ela, através dela. Ela participa do milagre de Jesus para todos nós. E como é bom saber que Nossa Mãe Santíssima, Mãe do Nosso Senhor, está ao nosso lado e tem tamanha graça diante de Seu Filho. A Mãe está atenta aos clamores de Seus Filhos. Confie nela, pois quem a ela recorre, costuma não ficar desamparado. Se você ainda não sabe, nós temos o nosso primeiro CD, Orações de Fé, volume 1. Neste CD, são 22 faixas com algumas das orações mais vistas aqui em nosso canal. Elas foram regravadas e produzidas com muito carinho para você. Você não vai pagar nada para poder ter este CD, pois ele está disponível em todas as plataformas de streaming de música, especialmente aqui no YouTube. No YouTube Music, você pode ouvir. É só procurar por CD Orações de Fé. Mas se você costuma ouvir outra plataforma, também estamos lá no Spotify, Amazon Music, iTunes, Deezer e todas as outras plataformas. Hoje é dia 9 de maio. É dia de São Máximo, santo que viveu no século IV. Ele foi bispo de Jerusalém. É dia também de São Pacômio, santo nascido em 287 no Egito. De pagão, se converteu em cristão. Ingressou numa comunidade religiosa. Em seguida, ele fundou mosteiros baseados na disciplina e autoridade. E é dia também de Santa Luísa de Marilac, santa francesa que nasceu em 1591. Foi ela fundadora da Companhia das Filhas da Caridade. Nós pedimos que os santos deste dia estejam juntos a todos nós, atentos às nossas orações e aos nossos pedidos, intercedendo por nós, junto a Maria, junto a Jesus. São Pacômio, rogai por nós. Santa Luísa de Marilac, rogai por nós. São Máximo, rogai por nós. Nós agora agradecemos. Agradecemos a Deus por este dia de hoje. Por todas as oportunidades que tivemos durante este dia. De trabalhar, de nos esforçarmos, de nos alimentarmos, de orarmos. Obrigado, Senhor, por ter passado por este dia e por todas as lições que este dia deixou para mim. Os ensinamentos que vão se somando a mim para experiências futuras que eu possa vir a ter. Vamos agora deixar nos comentários do vídeo, nossas intenções, nossos pedidos, os nomes que trazemos, para que, assim, todos que estiverem fazendo esta oração, estejam todos orando pelas intenções de todos. Pedimos pela paz nos nossos lares, que possamos ter um lar iluminado pela presença de Jesus, pela presença de Maria. Aonde Maria habita, nenhuma forma de mal existe. Eu vou repetir. Aonde Maria habita, nenhuma forma de mal existe. Então, que Nossa Senhora faça morada no meu lar e espalhe a paz de Jesus no meio de todos nós. Que a luz do Espírito Santo esteja em nossos lares, santificando nossa morada, afastando más influências, más energias e habitando em nossa casa e em cada coração que habite neste lar. Pedimos também, por aqueles que não têm um lar, por aqueles que dormem nas ruas, sofrem todos os riscos e consequências de não terem um teto para se abrigar. Que Nossa Senhora olhe por eles, ilumine os que precisam de luz na vida. Que a Sagrada Família olhe por cada um deles e que lhes abra a porta de um novo lar. Agora é o momento especial da nossa conversa pessoal com Nossa Senhora. Converse agora com Maria. A Santa Senhora é o momento especial da nossa conversa pessoal com Maria. Amém. Da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedides ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso e lhe dê a paz. Boa noite a todos vocês que fazem parte do grupo de orações de fé. Eu sou a Leolândia, moro em São José da Lapa, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Deus, a Nossa Senhora, pelo emprego que eu consegui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, né? Eu sei que esse grupo não é só você, né, Paulo? É de todos, é uma equipe muito grande. Então, um abraço muito forte, muito carinhoso para cada um de vocês, tá? Um grande beijo, que Nossa Senhora toma conta de todos vocês, de todo o meu coração. Eu não acho que uma pessoa possa ter uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo se não tiver uma grandíssima união com a Santíssima Virgem. Esta frase é de São Luís Maria Grignon de Montfort e com ela fica o nosso agradecimento a você, pela sua companhia e a Jesus e Nossa Senhora por esta oportunidade que nos foi dada de estarmos reunidos em oração. Obrigado a você, de coração. Se você é novo ou nova aqui no canal, não deixe de se inscrever. A maioria das pessoas que assistem o Momento da Ave Maria acabam não se inscrevendo. Então, se inscreva e faça parte desta nossa comunidade. Eu vou deixar meu agradecimento a todos que aceitaram o meu convite na semana passada para conhecerem as mensagens do canal Adoro Mensagens. Muitas pessoas foram lá conhecer e nós ficamos muito felizes. Hoje, eu deixo uma mensagem de boa noite para você. Tudo vai dar certo. Acredite. Assista conosco. Uma boa noite. Fica na paz. E até amanhã. Fica na paz. Fica na paz. Fica na paz. Tchau.